Eu estou cansada, eu só queria conversar. É muito fácil sentar e ouvir todo mundo. Difícil é achar alguém que esteja disposto a fazer isso por mim. Pai, hoje preciso conversar Meu coração não aguenta mais chorar Estou cansado dessas aflições Escuta, Deus, a minha oração Confesso que eu vou tentar Mais uma vez o dá pra não errar Senhor, eu sei que eu pequei Mais uma oportunidade e peço outra vez Meu filho, por que te preocupas? Eu sou teu Deus e tiro toda a culpa Sofreu meu filho por amor a ti A sua história não termina aqui Meu filho, por que te preocupas? Eu sou teu Deus e tiro toda a culpa Sofreu meu filho por amor a ti Se precisar Estou aqui Pai, hoje preciso conversar Meu coração não aguenta mais chorar Estou cansado dessas aflições Escuta, Deus, a minha oração Confesso que eu vou tentar Mais uma vez o dá pra não errar Senhor, Senhor, eu sei que eu pequei Mais uma oportunidade e peço outra vez E meu filho, por que te preocupas? E meu filho, por que te preocupas? Eu sou teu Deus e tiro toda a culpa Sofreu meu filho por amor a ti A sua história não termina aqui E meu filho, por que te preocupas? E meu filho, por que te preocupas? Eu sou teu Deus e tiro toda a culpa Sofreu meu filho por amor a ti E meu filho, por que te preocupas? 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 Eu sou teu Deus e tiro toda a culpa Sofreu meu filho por amor a ti Sofro meu filho por amor a Ti Se precisar, estou aqui Pai, preciso conversar Pai, preciso conversar